Sozinhos, mulher que não menstrua, não fica infértil, porque todas as causas de infertilidade estão ligadas àquele sangramentozinho mensal que não serve para nada. Esse sangramento mensal entope trompa, portanto, quando a mulher tem trompa entupida, foi a menstruação retrógrada. A mulher, quando deita para dormir, ou quando está recostada, o sangue que ela gera dentro do útero, que sai na menstruação, entra pelas trompas e derrama dentro da barriga. Todas, todas as vezes que ela menstrua, que vai dormir, o sangue está gotejando dentro da barriga. Se este sangue estiver contaminado, vai dar uma infecção lá dentro, vai entupir as trompas. A causa maior de infertilidade da mulher se chama endometriose, é provocada pela menstruação. Então, no momento que a mulher toma a pílula sem parar, ou usa um desses agentes que suprime a menstruação por longo tempo, ela está preservando a fertilidade dela. A mulher que não toma a pílula está se arriscando a se tornar infértil. Para começar, vejo um benefício extraordinário esse, preservar a fertilidade. Impede que a mulher tenha TPM, impede que a mulher tenha cólicas menstruais, impede que ela brigue com a família, com os parentes, por causa do nervosismo que ela pode ocorrer nesse período. Impede que ela fique anêmica, impede que ela tenha aqueles cânceres todos que o Paulo falou. No dia que todas as mulheres do mundo estiverem tomando pílula por 20 anos, o câncer de ovário desaparece do planeta. Do planeta! Quem causa câncer de ovário é a ovulação ou menstruação repetida. Maravilha, entendi. Acho maravilhoso isso. Realmente é uma grande conquista. A gente tem que ir para o intervalo comercial e volta a conversar sobre isso. Não sai daí não, a gente vai ao som do Samba das Moças. Samba de roda nasceu, foi lá no navial, onde a terra vira açúcar, onde o rio se faz sal. Nego, velho, vim e dito, que de dia é mão na enxada, depois pega na viola e comanda a batucada. Ô viola, ô viola, ô viola, ele é mestre de chulele e faz esse povo samba. Ô viola, ô viola. De volta com o aprovado, falando dos 50 anos da pílula anticoncepcional. Se você está gostando da nossa conversa aqui com o doutor Elcimar Coutinho, então manda e-mails para a gente, sugerindo alguma coisa, fazendo alguma crítica ou elogiando o programa, porque você também faz parte da construção desse programa aqui. Nossa atração musical não poderia ser outra. Samba das Moças. Meu pai me disse, meu filho, tá muito cedo. Não desejo que você case com o moço. Eu me casei e vejo o resultado, eu tô atolado até o pescoço. Meu pai me disse, meu filho, tá muito cedo. Não desejo que você case com o moço. Eu me casei e vejo o resultado, eu tô atolado até o pescoço. Minha mulher, apesar de ter saúde, foi pra Hollywood, fez uma operação. E agora veio com uma nova voça, uma voz grossa que nem um trovão. Quando eu pergunto, o que é isso, Joana? Ela responde, você se engana. Eu era a Joana antes da operação, mas de hoje em diante o meu nome é João. Não se confunda, nem troque meu nome. Vale comigo de homem pra homem. Fique sabendo mais de uma vez que você me paga tudo o que me fez. Agora eu ando todo pra voar. Vou chamar logo o Ralando na Área, nesse começo aqui de terceiro bloco, com Ivan Marques falando sobre farmácia. Roda a VT pra gente ver. Um profissional que tem uma área bem ampla de atuação é o farmacêutico. Aqui no Ralando na Área, já mostramos o trabalho dele em pesquisas, em análises clínicas e hoje é a vez de conhecer a carreira deste profissional em farmácia de manipulação. Como é o trabalho de um farmacêutico dentro da farmácia de manipulação? Na farmácia de manipulação, ele pode executar várias funções. Então, no atendimento, ele pode prestar atenção farmacêutica, que é orientação ao cliente com relação ao uso adequado da medicação. Isso vem auxiliar no tratamento do paciente, porque com a informação ele toma a medicação adequadamente. Também ele pode atuar na questão do controle, na gestão da qualidade, que seria a gestão do processo de manipulação como um todo. Desde a preparação, a entrada da receita na farmácia, até a entrega da medicação. Então, todos os processos de armazenamento de substâncias, manipulação propriamente dita, tudo isso vai ser acompanhado pelo farmacêutico. A coordenação dos técnicos, a formação desses técnicos, dos auxiliares de laboratório, o treinamento, tudo é dado pelo farmacêutico. Explica para a gente qual a diferença entre esse tipo de farmácia e uma farmácia tradicional. A diferença da farmácia com manipulação é que ela, além de poder vender medicamentos industrializados, podemos fazer a medicação também, manipular a medicação, preparar a partir de um receituário médico. Mas, sendo com manipulação ou não, o farmacêutico tem que estar presente para passar toda a orientação para os pacientes, para os clientes que chegam à recepção com relação ao uso adequado e o uso racional do medicamento. Você podia apontar para a gente alguns benefícios desse tipo de medicação, dessa medicação de manipulação? Bem, a medicação preparada, ou seja, o medicamento manipulado, ele tem uma das vantagens, você puder adequar a forma farmacêutica, como se diz, para o paciente. Então, no caso de crianças que não podem deglutir, não podem engolir cápsulas, pode ser feito xarope, no caso de idosos também. Então, hoje também a gente pode preparar formulações que são aplicadas na pele, são absorvidas, tendo ação no corpo todo. Então, você pode adequar, dependendo da necessidade do paciente, a forma de preparação. Como é que é o dia a dia? Ter muito corre-corre, ter prazos para entregar as medicações, como é? Tem formulações que nós temos um prazo de uma hora, que são formulações mais simples. E a questão da correria não é somente pelo prazo de entrega. São todas as verificações que têm que ser feitas, os controles que a gente tem que acompanhar durante o processo, para que a fórmula saia de forma adequada. Isso é algo que você aprende só no dia a dia ou vem da faculdade? Você aprende no dia a dia, mas a base técnica, a informação acadêmica, a formação acadêmica é muito importante. Sem ela, a gente não tem como estar aqui no processo de líder dos funcionários. Porque se o meu conhecimento, que eu adquiri na faculdade, é o que me dá a base para conseguir implementar as ações dentro do processo produtivo. Como é que a gente pode falar que é o curso? O que é que o aluno aprende na faculdade de farmácia? Bom, na faculdade de farmácia, o aluno vê diversas áreas de atuação do profissional farmacêutico. Aqui na FTC, a gente tem um curso que ele é generalista, que é baseado na portaria do MEC, que foi modificada para o curso de farmácia desde 2002. Então, até a gente vê análises clínicas, análises toxicológicas, a parte de bromatologia, a parte de farmácia de manipulação. A Anvisa, hoje tem um diretor-presidente que é farmacêutico. Então, assim, ela vem mudando muito a parte de legislação na área de farmácia. Então, hoje é mais cobrada a presença do farmacêutico na farmácia comunitária. A farmácia de manipulação, que é um grande campo de atuação, ela também tem que ter a presença de um farmacêutico. Então, assim, o profissional passou a ser mais visto, com o decorrer do tempo, como um profissional de saúde mesmo, e não como um mero manipulador, dispensador de medicamentos. Pois é, gente, quem gosta da área de saúde, está aí. Farmácia é uma boa opção para se seguir como carreira. É com você, Jackson. Isso aí, Ivan. Está aí mais uma opção profissional para você. Grato e também à farmacêutica Raimunda Rego. Doutor Elcimar, se no início a pílula chegava a causar doenças, o senhor deixou claro aqui no bloco anterior que hoje a pílula faz bem para a saúde da mulher e é capaz também de curar algumas doenças. Fala um pouco mais sobre isso para tirar esse fantasma que fica, às vezes, na cabeça de algumas pessoas. É. Eu acredito que 30% das usuárias de pílula hoje tomam a pílula para preservar a saúde. Por exemplo, existe uma condição que vocês todos já ouviram falar, que é o ovário policístico. Isso atinge mais de 30% da população nossa. O ovário policístico é tratado com pílula anticoncepcional. A mulher pode ficar virgem a vida inteira e vai ter que tomar a pílula anticoncepcional porque ela inibe o ovário policístico. Ela fica sem o ovário policístico se ela ficar tomando pílula. Então, aqueles efeitos do ovário policístico, que são geralmente anabolizantes, faz ela ganhar muito peso, faz ela perder a forma feminina do corpo, ela fica mais forte nos ombros, portanto, é um efeito androgênico, virilizante, que ela corta quando toma a pílula. E essa pílula pode tomar por anos a fio para não ficar com ovário policístico e não ficar infértil. Então, como se trata ovário policístico?